Música União Deficiência Mata Timor-Leste exige estrutura da Universidade da Paz, ato de mito suspeito assédio sexual. Música O processo de justiça belau Jodiak. Música Tamba não é, a minha união deficiência Mata Timor-Leste, ato de solidariedade com a minha maluco jovem feto, não condena acto imoral que não se comete a minha docente inicial de T.A.M.U.D.N.T.L., considera acto que não se comete a violação da Constituição R.I.D.T.L. Não respeita a dignidade e memórias ideias de cria. Não estamos no criabilidade e instituição acadêmica, e a Timor-Leste, não estamos no Universidade da Paz. Portavoz, nós temos o seu público, não se comete a cuidar do ano, não sabemos se comete a qualquer ação de acidente sexual, não é razão, e é terreno. Música O público, a matamoriz, a reunião, o predador sexual, não é começando a curar, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL